O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, que vai ser cassado nos próximos 20 dias, que foram as previsões, ele quer aproveitar até o fim as mordomias do cargo de presidente afastado da Câmara. Ele, por exemplo, tinha prometido sair da residência oficial da presidência da Câmara no fim de semana passado, no final de semana. Acontece que arranjaram um apartamento funcional para ele, por esse pouco tempo que ele vai ficar, e ele não gostou do apartamento funcional por ser vizinho do deputado Silvio Costa. Ser o mais reído adversário lá na Câmara dos Deputados. Então, enquanto ele fica na residência oficial, ele aproveita. Nessa tarde de quarta-feira, ele promoveu um churrasco lá para os seguranças legislativos, inclusive com direito à busca sertaneja ao vivo. É, aproveitar até o fim, né? E o fim está chegando. E o fim está chegando.